E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana Esse daqui é a missão OG Lock Superstar Feito pelo Eduardo Então vocês adicionam o script dentro da pasta Cleo, é apenas um script E a localização fica aqui na Grove Street mesmo, para iniciar a missão Aqui na Grove Street Bem aqui na porta da casa do suite Já tem um iconezinho aqui Só entrar aqui no iconezinho aqui, para começar a missão Entre na limusine Siga para a casa de shows, para buscar o OG Lock A casa de shows é a única que existe, cuidado para não bater o carro É a única que existe aqui em Los Santos, que fica perto aqui do Da garagem de túnica, aqui ó, o pontinho Triângulo Só ir lá, só seguir a indicação no mapa Deixa eu ver Um lugar mais fácil de ir Mesmo assim, se você bater o veículo, não pega nada não É só para você chegar com um veículo bonitinho lá mesmo Rapidinho você chega lá Rapidinho você chega lá E aí E tá aqui ó, já o ícone vermelho Só parar no ícone Vamos, entre na limusine Saiu o OG Lock Tem que seguir agora para a casa do Mad Dog A casa do Mad Dog Tá bem aqui ó, já tá aqui marcado Então Dando meia volta É bacaninha ter essa missão Bem legal Sem muitas complicações Opa, passei da casa A entrada é aqui ó Antes dessa pontezinha E tá aqui ó, pronto Chegou Obrigado pela carona CJ Essa missão Essa missão deve ser porque no jogo GTA Santos original O OG Lock tinha pedido para o CJ roubar o livro de rimas do Mad Dog né Deve ter alguma coisa relacionada Ele acabou ficando famoso às custas lá do livro de rimas né O OG Lock Tanto que você escuta até algumas músicas na rádio do OG Lock cantando Com aquela vozinha dele lá Nas rádios originais do jogo E é isso aí galera, beleza? Então Fui!